Olá meus amigos, minhas amigas da página Boa Esperança do Sul, Denúncias e Soluções. Como havia anunciado ontem, que deveria acontecer ontem, mas não aconteceu. Tivemos alguns problemas que eu já expliquei para vocês. E hoje estamos aqui com a Heloísa, com a Heloísa Pégolo, que vai explicar um pouquinho desta arte, artes do retalho, né? Retalho, retalho, não é, Helo? Então é isso aí, vamos conversar com a Heloísa Pégolo, a professora Heloísa, e ela vai estar explicando para nós o que significa isso. Estamos aqui com os protocolos de segurança, o microfone está higienizado, já tudo higienizado, tudo certinho. Então vamos passar o microfone para ela, para a gente ficar um pouquinho mais distante e a gente, na medida do possível, vamos perguntando um pouco alto e ela vai respondendo, tá bom pessoal? Então vamos lá. Deixa eu inverter a câmera aqui para ficar mais prático. Aí, agora sim. Helo, explica para nós um pouquinho o que é esse projeto seu, o que significa esse projeto Retalhos. Oi, boa tarde para todo mundo. Prazer estar podendo falar desse meu projeto aqui para vocês. E tudo isso começou com uma demanda minha, que estou aqui desde março do ano passado devido à pandemia. E eu moro em São Paulo. São Paulo é uma cidade que oferece muita arte. E eu consumo, eu sou consumidora de arte em São Paulo, né? O tempo todo. Todos os finais de semana, durante a semana, eu frequento salas de música, exposições, teatro, cinema. E comecei a sentir falta disso aqui, em Boa Esperança, né? E o tempo foi passando, foi passando, e eu fui me sentindo muito feliz de estar voltando para cá, de estar resgatando a minha história, que eu vivi aqui. E chegou num determinado momento que eu comecei a ficar num estado de gratidão profunda, por estar aqui, segura, ao invés de ter que estar em São Paulo. Bem, essa gratidão pelo meu pai, pela minha família, de poder ter um espaço aqui para estar ficando nesse momento que está tão crítico para o mundo, me mobilizou e me movimentou a estar pensando em fazer uma homenagem ao meu pai, que é a pessoa que me possibilitou estar aqui nesse momento em segurança, que me possibilitou estudar, que me possibilitou sair pelo mundo, fazer viagens, fazer cursos, e tudo que eu fiz na minha vida. E essa gratidão eu queria reverter em arte, que é o que eu estudei também para fazer. E oferecer também para essa cidade essa arte, que eu notei que falta. Estou sendo bem breve, né? Mas basicamente foi isso que me mobilizou a esse trabalho, foi a gratidão. Está errado? Não, pedimos... Pode tirar ela. Ah, pode tirar? Pode tomar distância. Ah, é? Está zoado, eu posso falar sem a máscara para mim. Ah, acho que fica melhor. E a pessoa veja também seu rosto. Ah, tá bom. Bom, então, o que é esse trabalho? Esse trabalho se chama retalhos. O que é retalhos? Retalhos são pedaços de coisas, né? Que a gente deixa jogado, e elas vão sendo juntadas e tendo uma forma. Isso, eu pensei, a concepção foi fazer uma instalação, uma instalação efêmera, né? Uma instalação que ela tem fim, ela vai acabar, porque esse material todo vai se desgastar com sol, com chuva, com vento, com frio, ele vai se desgastar. Então, eu pensei num ciclo, né? A nossa vida, ela é feita de retalhos, de histórias. Eu, por exemplo, morei aqui, tive uma história aqui, fui morar em outros lugares, que eu fiz faculdade, que eu fiz curso, fui para fora do país. Tudo essa soma de momentos da minha vida, eu chamei de retalhos, e que juntando tudo isso, formou o que eu sou hoje. Então, esse aspecto foi o retalhos. Então, como que começa essa exposição? Ela começa desta árvore aqui, que ela é feita por cores primárias, azul, vermelho e amarelo, que é primária, quer dizer, primeiro, início de tudo. Dessas três cores, juntamente com as cores neutras, eu posso formar todas as outras cores do aspecto de cores, né? Então, eu pensei assim, essa primeira árvore primária, de cores primárias, é o bebê que nasceu, que veio ao mundo, né? Em cores primárias. Seguindo essa concepção do nascimento, a gente vem para a segunda árvore, que ela é formada por cores frias, que é o roxo, o verde e o azul. Então, as cores frias, eu imaginei, assim, esse bebê crescendo ali ainda, antes dos dois anos, sendo cuidado, ele chora, dão banho nele, trazem comida, fazem tudo para ele. Então, esse momento que cores frias, ela quer dizer calma, tranquilidade, repouso, sombra, noite. Então, essa criancinha que nasceu e está ali sendo cuidada, cuidada, cuidada. Quando a gente vem para a árvore 3, a árvore 3 é o mix de cores primárias e cores secundárias. Então, aqui nós já estamos na criança, né? A criança já é ativa, já é levada, você vê que ela tem mais galhos do que as outras, já tem mais cores, já tem formato de movimento. Veja que nada foi colocado ao acaso, certo? E aí, essa criança já é mais arteira, já é vasculhadora, exploradora, vai descobrindo coisas, vai subindo. Então, essa foi a intenção da árvore 3. Aí, eu vim para a árvore 4, que é a adolescência. Ai, adolescência, né? Adolescência é a crise de todo mundo, né? Então, você vê que é uma mistura, é uma árvore que não é para olhar para ela e falar que linda. Não, não é. Porque a adolescência é um momento lindo, mas de muita indecisão, né? De muita busca, de muita incerteza. Então, você vê que ela tem crochê, ela tem tricô, ela tem cores quentes, cores frias, cores que realçam absurdamente, que ela está incompleta, que ela usa outras técnicas. É a nossa adolescência. Vocês estão percebendo que eu estou contando a história de todo mundo, né? Os retalhos vão formando a história de cada um. E aí, nós chegamos na árvore 5, que infelizmente, arte de rua, ela tem algumas questões. As pessoas, ainda mais aqui, que não estão habituadas a ver arte na rua, ver arte, né? Nem na rua e nem fora dela, possivelmente sentir uma estranheza. Eu tive, assim, uma resposta linda da população, de pessoas muitas que paravam aqui e me relembravam de momentos que nós passamos juntos ou de coisas que aconteceram. Mas também existem poucas pessoas que elas sentem um incômodo com isso. E é natural, pelos seus próprios retalhos de vida, né? Então, elas acabam fazendo isso aqui. Mas não tem problema. Não tem problema que eu vou chegar nisso, né? A arte de rua, ela está sujeita a isso. E faz parte, né? Faz parte da história. Então, a árvore 5 é a juventude. A juventude, eu escolhi cores quentes, que é laranja, vermelho, amarelo, marrom. O que quer dizer cores quentes? Movimento, luz, busca, inquietação, que é a nossa juventude, né? A gente já passou daquela fase da adolescência, já se direcionou para alguma coisa na nossa juventude. E aí a gente passa nessa busca da juventude e chegaria na maturidade, que seriam os dois coqueiros, que eles já tinham uma organização, foi feito crochê, misturando todas as cores com mix de cores. Já numa estrutura organizada, seria só o crochê, feito de uma forma organizada, exposto de uma forma organizada, para dizer o quê? Chegamos à maturidade e daí seguimos a nossa vida, dentro da construção de tudo que nós fizemos. Olha que bonita essa imagem olhando daqui, Gilson, das árvores. Então, o que aconteceu? Eu, nós, através da câmera, já vimos que aconteceu na sexta-feira, um pouco antes, entre duas e meia e três horas da tarde, passaram aqui três mulheres e uma criança, retiraram dos dois coqueiros o crochê, colocaram num saco preto e subiram. E a gente vai soltar essa câmera no Facebook, nós estamos aguardando só uma imagem que pega elas de frente, mas possivelmente alguém vai identificar. Então, a pessoa fez isso, eu não sei quais foram os motivos, mas a gente estava disposto a isso. O que eu peço? Devolve, por favor, não tem problema. A vida é isso, a gente erra e acerta. Fez errado? Deixa aqui na porta da minha casa. Não tem problema, escondidinho, a gente coloca de volta. Mas aí os coqueiros seriam, seria a maturidade, né, que a gente chegou nisso, e conversaria com a primeira árvore que começa nessa rua, que ela também foi uma doação de crochê para mim, da senhora da padaria, a Patrícia, isso. E eu organizei o crochê de forma a ficar naquela árvore e a conversar com a maturidade e fechar um ciclo. E por que é uma instalação efêmera? Porque aí a vida, ela passa por essas fases e você morre em algum momento. Então, é para acontecer isso. O desgaste natural de sol, de calor, de chuva, infelizmente vai acabar com o trabalho, como a gente. Então, assim, o que que eu tô vendo de resposta, né? Muita gente passa, se maravilha, fica maravilhado, encantado, olha, eu gostei mais dessa, ai que lindo, ai que coisa boa, ai me faz sonhar, me lembra tal coisa. E vai chegar um momento que eles vão começar a ficar tristes, porque essas árvores vão ficar sem o trabalho, porque é o momento da morte. E é mesmo para sentir isso, olha, tá caindo, olha, tá estragando. Então, aquilo que estragaram também faz parte da nossa vida, né? Tá todo ligado com o ciclo vital esse trabalho. Mas não se preocupem, porque eu já estou pensando, assim que cai toda essa estrutura, de colocar algo no lugar. E aí, eu tô compondo os postes com retalhos, porque aí foi muito bacana que as pessoas se mobilizaram, começaram a me doar retalho, me doar cola, querem participar, assim, milhões de coisas, tá chegando para mim, milhões, né? Não, não são tantas assim, mas um monte de coisas tá chegando para mim, de pessoas que querem ajudar, que tão gostando, porque a arte é isso, né? A arte faz a gente sonhar, refletir, ter desejo, sair desse mundo real que tá muito difícil com a pandemia, com tudo que tá acontecendo. Eu acredito que perto da gente, todo mundo, ou quase todo mundo, teve um ente querido que foi embora, né? Então, a arte te possibilita sair um pouco disso e ter esperança, né? Não dá para viver sem arte. Os pré-históricos já faziam arte, né? Então, esses retalhos, eles são retalhos de roupa, de pessoas que doaram, que tem um pouquinho de cada um. Foi um momento que foi numa festa, numa formatura, no nascimento de alguém. Isso também conta a história. Então, eu tô fazendo aqui, quero terminar esse jardim, e quero terminar com uma composição muito interessante, que eu recebi roupas de noiva. E um poste, eu quero homenagear as noivas, eu vou fazer um retalho com... Homenageando as noivas, né? Um poste de noiva. Então, esse é o trabalho, Edilson. Elô, eu tô aqui atrás, mas eu vou fazer a pergunta, viu, pessoal? É para manter o distanciamento. Por isso que eu não tô lá, geralmente eu entrevisto pela frente lá, ficamos as duas pessoas. Mas hoje, por causa da pandemia, para ter um distanciamento, eu tô atrás. Então, vocês não vão me ver. Elô, se quiser, se a pessoa quiser ajudar de alguma forma, o que você precisa, o que ela pode colaborar? Bom, como chamar retalhos, eu preciso de cola e retalhos. Quem puder doar linhas também, porque a minha intenção, se eu tiver doação, eu posso fazer toda essa parte aqui, ia ficar lindo essa decoração. Porque, veja, não é só pegar o retalho e colocar. Eu recorto, por exemplo, vem aqui, Edilson. Esses retalhos aqui, eles são feitos a partir de cores quentes, tá vendo? Amarelo, laranja e vermelho. Então, não é colocado aleatoriamente. Aquele poste ali, bem na minha frente, ele é de cores frias, azul. E o logo abaixo também, cores frias. Aquele ali, do lado de cá, ele é um poste floral, que eu tô terminando ainda. Então, tudo é assim, eu tenho que cortar, separar os retalhos, cortar, organizar para ver o que eu vou colocar, entendeu? Então, eu poderia me doar cola, que é uma coisa que eu uso bastante, né? A cola. E, olha, aqui fica mais bonito. E os retalhos. E lã, linha, barbante, para mim, continuar fazendo o trabalho das árvores. Lembrando que os retalhos, eles vão durar bastante tempo. Agora, o trabalho com barbante, com lã, essas coisas, como eu falei, é uma coisa que vai se desgastar com a natureza. Ele vai se perder, né? Ele vai... Mas, assim, nada que não possa ser pensado novamente em outras coisas. Eu aceito opiniões, eu tô aberta a ideias. Eu acho que é isso. É um trabalho para somar, para envolver as pessoas. Não é uma coisa só para mim. Mas, lembrando sempre que o início de tudo é uma homenagem para o meu pai, Mauro Eduardo Pêgolo. Que, por ele, né? A gente tá falando de ciclo de nascimento. Por ele eu estou aqui. Que eu consegui chegar até aqui. Que eu fiz o que eu fiz na minha vida. Que eu sou quem eu sou. Ele é o meu suporte de retalho. Então, sempre pensando que tudo isso surgiu por uma homenagem ao meu pai, Mauro Eduardo Pêgolo. Mas que virou uma homenagem à cidade. Uma vez que toda a cidade está fazendo parte desse projeto de alguma forma. E eu agradeço imensamente as doações que eu já recebi de retalho, de cola, de ideias. De pessoas que vieram falar comigo. Que me cumprimentaram pela iniciativa. Que estão felizes com o que está sendo feito. Elô, e se a pessoa, ela fizer... Ela, de repente, gosta de fazer um crochê em casa. Ela pode estar fazendo esse crochê, trazendo. Ou pode vir aqui para pegar uma ideia com você, né? Para que você... Para que não seja essa coisa do nada, feito para o nada, né? Pode estar vindo aqui, né, Elô? Pode estar participando, né? Claro que pode. E, assim, eu já abri o meu Facebook para... Eu acredito que quase 190 pessoas eu coloquei no meu Facebook. Possivelmente, você conhece alguém que vai estar no meu Facebook. Eu posso me pedir que eu adiciono. E pode conversar comigo por Facebook. Eloísa, e sabemos também que esse aqui é apenas o primeiro. O primeiro de muitos projetos, né? Esse aqui, através desse, tem outros que virão, né? Fale um pouquinho só. Não tudo, porque é surpresa, né? Uma surpresa ainda a ser revelada para a cidade. Mas fala alguma coisa, Elô. Bom, se é surpresa, eu não sei o que eu posso falar. Mas vamos pensar assim, olha. Desse projeto que a gente fez para a cidade, né? Nós pensamos em usar uma parede aqui da casa para projetar filmes mudos à noite. E quem quisesse viria aqui, se sentaria, trazia o seu banquinho e começaria a assistir. Marcar, assim, uma vez por semana ou quinzenalmente. Dessa ideia, começaram a surgir novas ideias. Agora eu não sei o que eu posso contar ou não. Mas assim, nós pensamos em trazer pessoas para dar palestras, para fazer oficinas. Um monte de coisa, porque é assim, né? A gente vive num mundo que cada um olha só para si. Mas eu, meu marido, minha família, a gente tem uma forma de pensar que se você oferecer para o mundo, o mundo também vai te trazer de volta muita coisa. Então, a gente pensa em trazer voluntariamente atividades, coisas, propostas para a cidade. Quando eu morava aqui, a gente tinha muita coisa nessa cidade. Hoje, eu não vejo mais nada. Então, assim, e as pessoas querem. Isso daqui foi uma prova da demanda, que as pessoas precisam disso. E a artista, a artista quer fazer arte. A artista quer doar o que ele sabe fazer. Então, assim, a gente tem muita gente que pode colaborar para trazer coisas para a cidade. Então, a gente pensou nisso, entendeu? Já que é o que eu posso falar no momento. Então, é isso aí, pessoal. Falamos com a Heloisa Pégulo. Lembrando também que se você quiser doar retalhos, se você quiser doar, tiver aí para doar, a cola. A cola é aquela cola simples, branca, de madeira mesmo. Que é essa que é utilizada aqui nesse projeto. E também lembrando, viu? Vou mostrar esse coqueiro aqui, mais uma vez. É um trabalho demorado. É um trabalho que custa um tempo para fazer, custa um material. E a pessoa vinha assim e levava do nada. Lembrando essa pessoa que pegou as imagens. Tinha câmera aqui. A câmera deu para ver quem que pegou. Foi duas mulheres e uma criança. E então a gente... Então a gente está ligado nisso aí. Vai ser mostrado. Se não for devolvido, vai ser mostrada a imagem dessas pessoas na internet. E vai e não vai ficar legal. Porque aqui, por exemplo, vou mostrar ali, não sei se vai pegar ou não. Mas ali tem câmera. Subindo aqui, na passagem onde passaram. Ali na esquina também tem câmera. Já fomos buscar as imagens. E tem as imagens. Então você que fez isso, não vai ficar impune. Certo? Então a gente pede, por gentileza, que você traga. Pode jogar ali na... Põe ali na casa, ali na casa da onde você tirou aqui na casa da esquina. Que é a casa da Elô, da mãe dela. E não vai acontecer nada com você. Agora, se não for devolvido, espera que venha chumbo. Tá bom? Então, mais uma vez aqui. Muito obrigado, viu Elô? Por estar participando dessa live. É isso, eu que agradeço a atenção. Eu que agradeço todas as pessoas que vieram aqui e contemplaram esse trabalho junto comigo. Foi um mês... Eu coloquei ele dia 24 de dezembro, né? Então foi um mês assim que eu senti imenso prazer, sabe? Como que é? Patrícia, só lembra da Patrícia. A da padaria? Sim, a Patrícia... Nossa! Foi uma pessoa que passou aqui e falou assim... Eu posso contribuir com o meu trabalho de crochê? Nossa! Pode, por favor! E ela foi uma linda, né? De fazer a gentileza de ceder. E tá lá! A primeira árvore é um crochê que ela fez. E eu organizei o crochê de forma artisticamente na árvore, né? E então, assim... Tô muito feliz, muito feliz mesmo com o resultado de tudo isso. Só tenho a agradecer a todos, todos vocês. Muito obrigada! Quem agradece somos nós, Elô, de Boa Esperança, cidadãos boesperancenses, por esse belo trabalho. E esperamos que o povo colabore também. Colabora de que maneira? Não estragando, participando com... Se não pode doar nada, pelo menos não estrague, vem a prestigia, vê que é bonito, que tá ficando nossa cidade, vai ficar bonita. Vai ficar uma cidade apresentável pra região. E eu acredito demais nesse projeto. Que se todos os cidadãos de Boa Esperança, Boa Esperancense, participar, vai a cidade vai ficar boa. Vamos trazer, espero trazer as pessoas pra virar uma cidade turística. E pra virar uma cidade turística são coisas simples, são coisas que partindo da simplicidade, da arte, principalmente da arte, a gente vai conseguir mudar, fazer Boa Esperança, melhor. Porque Boa Esperança até agora, vocês sabem como ficou. E então, através da arte, a gente espera... Mas assim, eu senti as pessoas muito receptivas, sabe? Essa cidade, as pessoas têm muito potencial, elas querem ajudar, elas estão pedindo isso. Eu fiquei muito feliz com o resultado, sabe? E da reação de todo mundo. Se você sair por aí perguntando, eu tenho certeza que você vai escutar o que eu tô falando. Então, é um povo muito generoso aqui. Eu agradeço muito. Viu? Muito obrigada. Falamos com a Heluísa Pégulo, direto da live aqui ao vivo, do Boa Esperança do Sul, Denúncias e Soluções. Edilson, pro Boa Esperança do Sul, Denúncias e Soluções, sempre, mas sempre, ao lado do povo.